Olá minha gente, bom dia a todos. Passando aqui para a gente analisar o que foi ontem. O jogo do Bahia contra o Grêmio. O Grêmio venceu por 1x0. E o Bahia fez uma boa partida, né? Partida interessante do Bahia. Um jogo altamente equilibrado da equipe tricolor. Nos dois tempos, o Bahia foi superior ao adversário, ao Grêmio. Não deixou o Grêmio jogar. Interessante que antes de começar o jogo, né? Me parece que quase toda a imprensa ou toda a imprensa avaliou de uma maneira preocupante a escalação do time do Bahia. Porque o Bahia entrou no campo com apenas um atacante e não era atacante de beirada. Era o Everaldo, o homem de área. E aí a gente ficou imaginando, poxa, como é que o Bahia vai jogar com cinco homens no meio de campo? Apenas o Cauli, que é aquele que sai realmente como atacante do meio para frente. E com o Everaldo, o homem de área. Será que o Everaldo vai pegar na bola? Porque normalmente, quando um clube, um time de futebol, joga dessa maneira, coloca o homem de beirada. Um jogador rápido, um jogador de explosão, um driblador. No caso do Bahia seria Ademiel Biel. Ou os dois jogadores com essa formação, com esses homens no meio de campo. Mas terminou dando certo, né? O técnico Rogério Senne. E parece que estudou muito bem a equipe do Grêmio. Um time que joga com jogadores técnicos e de qualidade, mas que não são rápidos. Carbadio, Vida Sante. Todos esses jogadores do meio de campo do Grêmio são jogadores que têm técnicas, mas técnicas de passe. Não técnicas como o de Cauli, por exemplo, que é um homem vertical. E o Bahia anulou esse espaço. Quando o Bahia tinha bola, e o Bahia teve muito mais posse de bola do que o Grêmio, deixava o Rezende como um zagueiro pelo lado esquerdo, liberava o Camilo Cândido, assim como liberou o Cicinho também. Eles passavam da linha de meio de campo. E o Acevedo era o homem da cabeça de área. E o Acevedo jogando, gente, é diferença, é muito grande. E eu já venho falando isso para vocês há muito tempo. O Acevedo tem uma dinâmica, ele dá ritmo ao jogo. O Acevedo faz a bola andar. O Acevedo não tem a necessidade de girar o corpo, quando ele domina com a perna direita, para tocar de perna direita. Não, ele domina com a direita e dá a bola para a perna esquerda. Então é rápido o Acevedo dar um toque na bola, dois toques na bola, e faz o jogo fluir, assim como na marcação da mesma forma. Ele marca muito bem, ele ataca o adversário, e isso empolga os seus companheiros ao lado. Então o Bahia fez uma partida muito boa no primeiro tempo. Teve uma chance só, uma chance aguda, que foi com o Cauli, do lado esquerdo, dentro da área, chutou. O goleiro fez golpe de vista, a bola bateu na outra versão. Mas no segundo tempo, aí sim o Bahia criou várias oportunidades no jogo. Teve a cabeçada do Everaldo, que o goleiro fez uma belíssima defesa. Teve mais um chute do Biel, quando entrou ali pelo lado direito. E outras oportunidades que a bola passou perto, um chute do Gabriel Xavier, de longa distância, que o goleiro também fez a defesa. Pelo menos o Bahia chutou bola dentro do gol. Aí eu sei que o torcedor vai perguntar, tá vendo aí, Edito, que é melhor jogar mal e perder? Gente, volta a dizer, quando termina o jogo, é verdade. Mas assim, qual a esperança que você tem quando você vê o time jogar mal, né, e ganhar o jogo para a próxima partida? Qual a esperança que você tem? Agora não. Com a partida que o Bahia fez ontem, os próprios jogadores, o próprio elenco, cria um psicológico favorável para os próximos jogos. E o Bahia tem dois jogos dentro de casa. Então dá a opção ao treinador. O treinador sabe que pode contar com esse sistema que ele colocou em campo. E eu digo sempre assim, tem treinadores que acham que tem que colocar atacantes para o time jogar bem. Não é. O futebol você ganha, o jogo do futebol você ganha no meio de campo. Veja que o Bahia botou ontem, praticamente, quatro volantes no time, mais o Cauli, são cinco homens no meio de campo, e dominou o time do Grêmio. A única vez que o Bahia dormiu de toca no lance do Soares, que acho até que foi um lance irregular, porque o lateral foi para o Bahia, o último jogador foi o do Grêmio, que tocou na bola, o árbitro deu lateral para o Grêmio, cobrou o lateral, o garoto tinha acabado de entrar, o Vessosi, estava livre e tocou a bola por dentro ao Soares, e aí o Soares é craque, né? Se é um outro jogador naquela posição ali, na perna esquerda, daria um chute em cima do goleiro, e ele com categoria jogou por cima do goleiro do Bahia fazendo gol, mas dormiu de toca ali, a defesa do Bahia, a única vez que o Soares teve liberdade dentro da área do Bahia para fazer gol. Mas foi um jogo bom do Bahia, um jogo realmente muito bom, faltou ali, né? Naquele último terço, na hora de entrar na área, o Bahia caprichar um pouquinho mais para fazer o gol, né? Criar a grande oportunidade de fazer o gol e botar a bola lá dentro, para pelo menos sair com o empate. Mas o que me deixa feliz é o comportamento, já que o Bahia vinha de três jogos ruins, né? O Bahia jogou muito mal contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, no jogo contra o Fluminense, o Fluminense dominou o Bahia dentro do estádio da Fontenova, o time reserva do Fluminense, mas ontem não, o Bahia não merecia perder o jogo, muito pelo contrário, o Bahia merecia até ganhar a partida, mas futebol é assim, o jogo é jogado, as coisas mudam dentro de campo, e quem teve mais sorte, mais competência, foi o time do Grêmio, esperar agora o Bahia vencer suas duas partidas dentro de casa, para se recuperar e sair dessa posição que continua incômoda dentro do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Ótimo domingo a todos, um grande abraço, minha gente!